Vamos começar. O senhor sabe ler? Sei, sim, senhor. E escrever? Escrevi em A, mais ou menos, né? Sabe andar? Sei. Um pouco. Respirar? Tô melhorando. O senhor fuma? Ah, fumo, fumo. O senhor bebe? Toma um negocinho? Rô, bastante, inclusive. Roupa, então o senhor é dos nossos. E quando o senhor pode começar? Eu posso começar hoje mesmo. Tá contratado. O senhor tem doutorado em quê? Tenho doutorado não, senhor. Ih, hum, já começamos mal, hein? Fala chinês? Também não. Fala aramaico? Não, senhor. Hebraico? Hebraico? Pelo menos inglês você fala, né? Inglês eu falo. Pô, isso é o mínimo que a gente espera, né? Fluente, eu imagino. Não. Se eu te falasse... Receba! Obrigado, meu Deus! Você me responderia? Não faço a mínima ideia. É, então tá bom. Qualquer coisa a gente liga, tá? O cara não conhece nem o Luva. Próximo!